Senhoras e senhores, hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente aqui pra vocês porque, pois bem, vocês sabem que eu não sou uma pessoa que costuma jogar muito MOBA, certo? Pois bem, acabei de ter a minha primeira experiência aqui com Faulte Elder Orb. Nesse vídeo em questão eu decidi me juntar aí aos meus queridos amigos Guinness e Corey, juntamente aí com o Beats e com a Miranha também, que é uma galera bem conhecida da live do Guinness, e juntos decidimos jogar pela primeira vez aqui. Então se vocês gostarem do game, o link está aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que vocês que jogam MOBA aí vão curtir bastante a experiência, tá? Então, bora dar uma risada na minha cara. Vamos lá, vamos. Let's go, let's go! Onde que eu vou? Eu vou mid, né? Tá, vamos mid. Opa, já dá pra comprar coisa aqui, hein? Calma aí, vou comprar isso aqui. Mal comecei, já dá pra comprar. Cadê? Bora, Beats! Bora, Beats! Let's go! Eu tô metendo bala, que se dane. Bora, Beats! Bora, Beats! Bora, Beats! Bora, Beats! Backmark, bora! Bora, Beats! Bora, Beats! Bora, Beats! Ah, olha, o jogo até falou aonde eu tinha que ir. Que incrível esse jogo. Beats, Beats! Ah, eu não fui! E errei! Tá, pra cá, eu vou pegar, então. Ah, a gente tem que ficar... Ah! Então é um susto do cacete. É, o Minion B. Ok, pelo menos agora tá todo mundo fraco, que é uma beleza. Ó, já fui pra base. Parabéns. Já fui mandado pra base, de primeira. Caramba! Jogando bem, viu? Joguei fino demais, velho. Putz grila. Voltou, voltou. Meu Deus do céu! Ovo forte! Eu peidei. Eu peidei de nervoso, desculpa. Voltou, voltou, voltou. Beats! O Beats é muito alói! Assim não vai dar. A mão segurou? Calma lá, Menor. Fala nele! Vamo, gente! Cadê a galera no mid? Eu tô sozinho no mid? Tem o Minion B. Meu Deus! Não, eu não quero! Ah, meu tiro não chega. Muito foda. Ah, vazei, vazei, vazei. Tô com um de vida. Eu vou dar meio, vou dar meio. Boa, boa, boa. Faz boa, tá? Faz boa, tá? Vazei, vai guiando aí, ó. Vambora que eu tô aprendendo. Pode deixar. Tá, é... Eu vou comprar aqui as coisas que o jogo tá me mandando, velho. É, faz isso. Vou confiar no jogo. Confia no jogo, Guinness. Confia no jogo, pô. Confia no Guai, me. Tô indo, bitzinho. Tá, pelo menos já matei um. A M-Happy. Ah, até que eu não tô nada mal aqui. Eu não tô nada mal real, velho. Real oficial. É, só matou um aí. Quer dizer, só morreu. Nice! Tô expulsando a galera, tô expulsando. Fui tu, bits? Oi? Fala dele, um profissional do game. Meu Deus! Ó, vou deixar ele lento, hein. Vou deixar ele lento. Você vai divar? Vou deixar ele lento. Ah, eu acho que eu acho que... Nossa senhora. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. A torre tá dando dano. Fui de base. Pega ele, pega ele aqui! Nice, nice, nice. Ah, pelo amor de Deus! Vamos, galera. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Essa aqui é a nossa, galera. Ah, tá. Entendi quando que eu posso aumentar os bagulhinhos. Fica em azul a minha habilidade. Fica em azul, aí você segura o CTRL e dá o upgrade. Tá que se jogou fácil, gente. Isso aí, pô. Ok, calmou. Ô, Gabi, você tá indo aí pra matar esse cara? Cola na graça, cola na graça. Tô cheio de... Ba, 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 ba. Ô, ah! Meu Deus do céu. Pegamos jeito, tá? Pegamos jeito, aqui acabou. Eu acho que eu tô sem mana. Eu vou dar B, eu vou dar B. Vaza, vaza. Dá B você também, dá B você também. Eu só vou dar em final. Isso, xispa, vaza daqui! Vaza! Vaza todo mundo daqui, vai! Calma, confia, confia a nossa, nossa, nossa. Ai, meu Deus, Corey, você morreu? Não sei quem morreu. Foi o Corey. Pelo silêncio e a Miranha. Foi ele. Não morre não, não morre não. É, pelo salário dele. Ok, 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 beleza. Vou esperar pra ultrar a ult dele. Nossa, essa é a B. A gente carrega muito rápido. Eu dei, eu dei, eu tô aqui, pô. Porque você tá com um de vida. Ah, mano, o maluco teleporta, velho. Gazela, louca, morre! Eu vou dar um help lá pra Miranha. Faz a boa, faz a boa. Aqui tá suave. Aqui o cara já vazou. Cara, o offline é o mais difícil, é vida lela. Cara, acho que eu vou voltar pra base, mano. Vou teleportar pra base, porque aqui tem embaçado. Let's go! Não é mais as habilidades nos bichinhos, não, né? Nos minions. É, bom, tá quando tá aqui no bichinho. Eu sei, eu sei. Ok, 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 beleza. Tô começando a jogar fino, gente. Cheguei, Miranha! Ah, acabou minha expulsão. Eu nem tinha expulsão, nem sei como é que eu pego expulsão, na verdade. No shopping, pô. Vai ter uns bagulhinhos verdes? Tá, focou em mim, focou em mim. Ok. Acho que eu vou... Eu vou nessa aqui, essa habilidade eu uso bastante. Pô, dá pra focar nesse cara aqui, hein? Eu foquei! Eu tenho hand limitado. Boa, boa, boa. Vem aqui, Zé Uela, vem. Fala dele! Nice! Fala dele! Aqui, acabou, tá? Aprendi a jogar, o jogo game acaba. A lenda do MOBA. Mas ele perdeu essa ult aí, de desgastar. Ah, legal. Vambora. Acho que eu vou... Meu Deus! Não, não, não. Tá, eu vou dar bem pra comprar poção. Pera aí. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tá. E open... Tá, onde você viu poção? Don't open dead inside. Manda Matrix Manda Matrix Eu acho que isso aqui, talvez? Ok, vamo lá Puxei isso daqui, seja lá o que for Acho que eu to pegando as manhas A gente ta pegando bastante base, gente Só falta chegar no meio do mapa Ok Bora Vamos Shields for protection, não atacando Ah... Shield? Ah, mas... Ai, liberei a ult, liberei a ult, finalmente Toma Cosmacked Fugion no small area Shield in islands Toma a ult Não, mas... Ele dá dano também Não dropa, não dropa, não dropa Ah, esse aqui eu joguei errado Foi, beleza, ok Mas ele dá também Ué, essa ult é perigosa, tem que tá colado com os malucos Pra dar um dano da hora, véi Beleza, maravilha Ah Ah, tá, agora que eu entendi Eu te dou um shieldzinho É, Guinness Por que que eu voltei pra lá? Vou tentar ir no top Ih, quem foi, quem foi, quem foi Oh shit Ih, vamos Ai, na moral Corey tá no mid? Agora empurra Tô chegando Eu fui lá, eu vou lá, eu vou lá ajudar a Miranha Beleza, vai lá, vai lá, vai lá Mas ela não morreu? Ah, não Ah, cara, foi sem entender Muito bolinha ainda Parou, rei Eu sou incrível Já batei três, não morri nenhuma Tô feliz, mano Parabéns, lindo Você vai virar pro player Sim Aproveita e me compra aquele skin Aproveita e me compra aquela skin Valentine, por favor É nois Bora A diferença da Utilizar a habilidade numa torre, né Não, não faz, não faz É só os Minions que pode dropar a torre, né Mas isso aqui também dá dano Olha lá, isso aqui também dá dano O tiro normal dá dano Ah, o tiro normal dá dano Ah, mano Ah Fala deles Miranha, vou base, já volto O maluco teleporta pra cacete, irmão Coé, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Mais guarde, mais guarde, mais guarde Ok, beleza Vou voltar pra ajudar a Miranha Morreu, Adep É, eu tô givando É, eu givei, eu givei Vou dar biv Não vai dar bom, não vai dar bom Não vai dar bom Não, não Fica tranquilo, fica tranquilo Maravilha, maravilha Ok Legal, legal, legal Vai clã Vai clã Por mais que eu ache que não estava dando dano, eu estava dando dano Tô chegando, Miranha Eu não tô tão errado assim na história Eu posso usar um poderzinho? Não, não, não Ih, acho que eu vou ter que voltar pra base, mano Ou não, será que dá pra tancar? Ah, não tenho mana Ah, não tenho mana Ixi, mano Mas dá, pô Cara, toda hora que eu uso esse campo gravitacional nos cara, dá 80, 60 Se aquilo não é dano, eu não sei Você precisa usar o seu... Ok Sim, 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 eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Mas eu sou um novo aqui 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 Pra você, bitches Espera aí Bitch, amassa eles Vai, bitches Vamos levar isso aí, Moronha Taro 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 Ult, mate Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né Matou os dois? Ou foi impressão minha? Foi, 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 foi Cara, ó, toda hora que eu uso isso aqui, ó Isso dá dano, não dá? É Olha, dá dano Pelo amor de Deus Me respeita Eu não sou um maluco Taro Miranha Boa Vou ajudar o Jabes a matar no midim Faz a boa, faz a boa Taro, agora eu tenho ult Aí, ó, dá dano Eu queria tentar assolar esse maluco aqui, véi Esse maluco tá embaçado, cara Tô chegando nele, tô chegando nele Ó, tá vindo, tá vindo, eu acho Boa, boa, pegou, pegou, pegou Boa, boa, perfeito Tá vindo ali, tá vindo ali Aí, ele deu ult Aí, eu mamei Opa Vou dar ult também Mama ele, Gabs Boa Eu acho que ele já mamou Já foi embora É, eu acho que não pega tão longe, mentira Tá, aqui, aqui, compensa a gente ir pra frente? Acho que não, né? É, se tiver mais minion só Tá, tá vindo mais minion, vambora, vambora, vambora Aperta eles Vai pra frente, é, eu te dei um shield aí Ai, não tô com mana, lascou Primeiro que eu vou ajudar a pressionar esse cara aí Dá pra matar esse cara, dá pra matar esse cara Foca no, no branquinho, no branquinho Meu Deus, eu vou, eu vou, eu vou voltar pra base Tá, eu vazei também Eu acho que o cara tá vindo atrás de mim na real, hein Beleza, voltamos, ok Voltando bastante grana aqui Ah, tá, tá, peguei, peguei O que que dá pra pegar? É, aperta aí, você já viu? Aperta aí pra ver a loja Alright É normal a gente ter, a gente voltando tanto assim pra base ou eu que sou ruim? É normal, é normal É até melhor porque aí se a gente morre o tempo de respawn é menor, né? Perfeito, perfeito, é Boa, hey Bora Eu dou o boost aqui pro cara, o cara sai voando pelo mapa Ó, até agora acho que a gente tá com o desempenho Boa, hey Tamo ruim não, tamo ruim não Ah, mo Vou ajudar a mira aí, olha lá Vou falar dele 5 barra 0, o melhor suporte do Brasil A gente tá destruindo esses erroelos aqui A gente tá destruindo esses erroelos aqui Tá Aqui, ó Fala nele Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou nele, Miloinha Vem mid, vem mid, vem mid Vem mid, vem mid Vem mid que ferrou Vem mid que ferrou Mid ferrou, mid ferrou Vamos fazer um gank Vem cá, vem cá, Bits Vamos gankar eles Deixa eu me enrolar, deixa eu me enrolar, pô Tô com pouca vida Eu vou gankar os cara ali, velho, então E se eu fizer um Um negócio em mim mesmo? Eu não vou mais rápido? Ah, não Meu Deus, meu Deus Morri Tá, eu tô gankando meia aí, hein Vou gankar meia, vou gankar meia Gankar meia que eu morri, velho Mas o cara tá quase no de base, velho Tá, 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 tá Peraí que demorou Eu não sei muito bem onde é o meio Eu acho que eu tô O meio é o centro Nem pra esquerda, nem pra direita É meio, o centro, entendeu? Ou você pode se basear no mapa ali também O mapa mostra Fala nele Já levou Nossa, o cara voou longe, mané Eu vou te buscar? Eu sou maluco, rei Você não me conhece, rei Tô voltando, tô voltando meio Tô voltando meio Eu tô comprando os itens Não sei nem o que que é, velho Ah Ah, vou pegar esse daqui, velho Do jeito que eu tô Fortinho Roberto, nossa lane Ah, eu tô indo lá Vambora Vai, 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 vai Se chegar perto deles Eu vou te dar um... Um shieldzinho aí, ó Boa Ô, molecão Calmou, calmou Compra item de mana? Então, eu não sei onde procuro os itens Eu tô comprando os itens que o jogo me fala pra eu comprar Tá, ó, eu vou voltar, viu? Eu vou voltar em tour Fica parado Nossa senhora, cara Esse maluco é muito maldito Tô chegando aqui no tops Vou invadir Ó, o pulo do urso Pega o pulo do urso Pega ele, core Ih, eu matei tudo Fica parada Acabou Eu tô afinado, rei Eu tô afinado pra caramba O idiota Mano, eu matei sete já Não, eu e o Roberto Tô muito trabalhando os moleque, viu? Tô muito trabalhando os moleque, viu? Cara, a base do meio tá quase no de base Sem trocadalha Eu vou te ajudar a matar ele Pera aí, eu vou ajudar ele também então Vamo fazer Vamo fazer o mega gank aí, vai Tô matando mesmo que eu fiquei aqui Ah, meu Deus Não, pera aí que ainda tamo indo Juarbis Só não tem ult Eu, eu, tá carregando 40 segundos Vamo lá Cheguei, família Boa, Babro, Babro Eu fiquei atrasado Nossa, nossa, olha o gank, olha o gank, olha o gank, olha o gank Pega isso aqui, rapaz Pega isso aqui, rapaz Babro, Babro Tá, tá, tá Vai, vai Joguei pra você vazar aí Estou indo embora Vou soltar... Ai, 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 ai Boa, 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 boa Fino, fino, fino Fino, fino, fino Vamo se o link é o esquema Vai, tá quase Ah Vou soltar ult, vou soltar ult, vou soltar ult Toma Tem minho aí Cuidado, vai morrer Ah, é verdade Ai, ai Foi de base Tô voltando DB, DB, DB Eu tô indo com o code lá na... Lá no... na esquerda Ah? Tarei porque tem um cara sozinho aqui, mano Sozinho Não, eu vim por causa disso também Onde que eu clico pra ter poção de mana, velho? Tá, que ela atou e foi de base Dá pra ir pra base deles Fala nele Mano Ó, bola no urso Tô Juntos somentes na cara Ai De boa clarinha Vai upar não, safado Ok Eu vou Nesta da... Hum Ok Eu acho que eu comprei algumas coisas boas aí Não sei Quem sabe, talvez Tô indo aí, hein Bitz Eu tenho que comprar meu ult, mas é caralho não ai, velho Pera aí, pera aí Ali na base, ali na base O bot ali, ó Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá É, eu tô indo lá também Isso não foi nada, tá? Morre, morre não, moronha Volta a Miranha, volta a Miranha, volta a Miranha Eu só não tenho ult, mano, mas eu vou, mesmo assim Ah, eu também não Vem ele, Guinness, que eu tô indo Eu tô, tô dentro dele, Marcelo Nossa senhora, tá vindo um monte de gente Nossa, eu errei o poder Toma Tô carregando uma ult aqui pros cara do meio, velho Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ele vai renascer Vai, ganha ele Matou no meio da ult, cara, vai se lascar, velho Calma aí que eu tô chegando, tô voltando A gente não consegue empurrar, velho Eu vou dar, eu vou dar gank aqui no meio Vai lá, vai lá, vai lá Fica aqui, mão um pouco Eu tô, tô indo pro mid aqui, tô indo pro mid Eu acho que é aqui, né, que eu tenho que ir Ajuda o povo lá no top, Guinness Você é suporte, velho Me CC demais, velho Eu não consegui usar nada Eu tô parecendo um jungle aqui, hein Eu tô dando gank em geral Suporte jungle, maravilhoso Então, gente, temos um problema aqui no começo do mid, tá? Problema meio grande Obrigado, Guinness Adeus suporte desse jogo Calma aí, rainha Tá, eu tô indo aí pro top, vai Ali na UDAL, ali na UDAL Eu vou dar B e eu vou lá pro... Eu vou lá pro top, então Ó aí, pô Quase, quase, quase Eu me empolguei, eu me empolguei, não vou negar Não vou negar que eu me empolguei Alright Vai se catar, meu nobre Tô indo aí Tá, o top aqui eu tô solo Tem uns erroela ali Eu tô com você, eu tô com você, peraí Tô voltando pra base Tô voltando pra base Tá muito fraca a situação aqui Beleza, let's go, let's go Carrega, filha da mãe, carrega Ai, sim Beleza, foda-se É isso Ai, meu Deus, eu gastei mana à toa, véi Cara, eu apanho até pra Minion, mané Vou lá no bot, vou lá no bot já Vou lá no bot já Ah, eu vou tentando empurrar em Quintão Já que aqui é meu lugar Eu vou empurrando, eu vou empurrando Você é suporte, você não pode ficar sozinho Ah, é a vida Eu tô aqui contigo Linká o Down Linká o Down Dá um gank aqui nessa Udall aqui, ó O que aconteceu? Ah, tá, eu apertei aqui, sem querer Foi, foi, foi Foi Eu acho que foi Eu também acho, ela sumiu Acho que eu matei ela Ó o cara aqui dentro da Boise Ah, ele tá lá no bot ali, pelo jeito Tá, eu pei minha ult Eu só queria dizer que até agora eu não morri, tá? Um Deus Não, mas tá certo, você não tem como morrer mesmo Só que eu matei 7 Beleza, perfeito, perfeito Ah, eu vou dar, guys, eu vou dar Volta lá, volta lá, Beats Volta lá, Beats Eu tô me divertindo, velho Eu tô me divertindo nisso aqui Não vou negar Miran, eu vou ultar em tu e tua massa, esses caras Bora Ai, 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 morri, morri, morri 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 Ó o core parado ali, mano Ah, que moleque safado, velho Eu tô me recuperando vida No último segundo eu morri, velho No último segundo do B F Eu sei, ficou engraçadinho F pra caramba Eu vou no mid, hein Vem no mid, vem no mid que tá embaçado aqui Eu vou ajudar, eu vou ajudar, hein Não, não, acho que o core já é o suficiente Já o core tá forte Eu não sei nem o que eu tô fazendo, eu tô adorando, velho Ahn... Tá, eu acho que eu vou... Roberto, uma empurrada Caraca, velho Dropa aí, boa, boa Bora, guerreiro Ó, tô avançando bem aqui com a galera Let's go, let's go, let's go Isso é ult dele? Matei ele, matei ele, sim, sim, sim Nice, nice, nice Eu já morri pra ele assim já Toma cuidado Nice Vamos fazer esse mid aqui, nós três, vamos Bora, 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 bora Eu acho que eu vou morrer, mano Mas tá bom, vambora, vambora Cara, esse filho é do mano Ah, ele tá vazando, ele tá vazando Ele tá indo pro meio aí Caramba, o cara tá dando muito dano Mirando, mirando, o cara que dá tiro, gente Eu tô mirando, tô mirando, mas... É aquele ali que tá quase morto? É ele mesmo Vai, te dei poder aí, Miranha Tem um bot quebrado aqui, velho Ai, caraca Tá slow, tá slow Morre, desgraça Meu Deus Ele vai ficar aqui, ele vai renascer aqui Ele vai renascer, eu já manjei já Ele, pega ele Mata esse corno Morreu, morreu, morreu Morreu Não, mata, morreu, morreu Vambora, vambora, vambora Vamos empurrar nós Vamos aqui, vamos aqui, vamos empurrar aqui Vamos, vamos, vamos Tô com vocês, vamos Vamos, vamos, vamos Todo mundo aqui, velho Valeu, gringas Gringas? Eu? É, você Você me deu velocidade Volta Com licença Qual coisa volta Volta Um, dois, dois Vambora, vambora, vambora Valeu, valeu, mano, abre Valeu, mano, abre Tá, tem um cara na nossa base, tô dando B Ó, meus ataques tão AP pra caceta, velho Tem um cara na nossa base Dá B não, dá B não, dá B não Ih, caraca Eu dei, eu dei Alguém tem que dar B, nós vamos continuar avançando aqui Vai, vamo avançar, vamo avançar É melhor eu voltar com o Roberto e segurar lá que aí tem mais ataque Ó o trovão É que eu dou um dano tão bem bom, mas Let's go, let's go Vamo quebrar tudo aqui, vamo quebrar tudo aqui Vamo lá, vambora, vambora, já tamo aqui Ó, eu tento Eu tô com o ult, tá? Se precisar, tamo aí Tá, é A gente vai ser amassado Ele pulou, ele pulou Soltei, soltei, soltei ult, soltei ult Mantém ele aqui, mantém ele aqui Babo Ah, eu amassei Vai, 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 vai Mirai, eu morri, tá? Morre, diabo Nossa Fui de base, fui de base Caraca, os cara joga bem Esses botes, desgraçado, velho Tá, vambora O ult aqui na nossa base tá embaçado Boa, boa, boa Faz a boa, faz a boa Pode ir, pode ir Ai, fui pego no ult Nossa, eu fui preso, cara Caraca, eu não sabia que essa ult prendia Ah, pros cara ult é boa Pra mim não tira um risco, velho Não tira um faísco Tá, tem um Zé Roelin aqui com a gente Calma aí, eu vou te mamar Ele tá aqui, mano Ele tá aqui Tá, tem um ali, tem um vendo da direita que eu vi Tá, tem um cara pouca vida ali Ó, o nosso coração tá indo de base, velho Vai base, vai base Vai base, pelo amor de Deus Matei, matei Tá safe, tá safe aí Não tava não, ele tava batendo o coração, cara Eu vou chorar Vem cá, vem cá, Cory Vamo, vamo partir nele, vamo partir nele Então vamo Bora, bora, bora É, ó, deixei ele lento Deixei ele lento Ai, deixei ele lento Tá, eu tomei Eu já era Nossa senhora F F, fiquem Foi pego, foi pego Tomei, 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 tomei Tomei, tomei Tomei, tomei Nossa Já era, acabou Acabou, acabou Cara, agora, dando tab, olha o tanto de minion que esses cretino matou E nós Nossa senhora, velho F Não sei nem como matar tanto minion assim Emparta a tab Esse último número é minion, não é? 188 Sim 135 109 F F Vamo admirar enquanto a base é destruída Vai, Miranha Salva nós Vai, Miranha A Miranha tá perdida A Miranha se pernil A Miranha se pernil A Miranha se pernil Ela tá pulando Miranha, salva nós, Miranha Não tem como, velho Tenta, pô Não tem como Não tem como Opa, opa Voltamo, voltamo, hein Talvez ainda dê Talvez ainda dê Não dá mais Mas ele pode tentar Caraca, meu Deus Nossa, eu tô tomando muito Mano, esse maguinho tá muito forte Muito forte Ele até levou 18, velho A Miranha Nem ferrou no corinho Matou Ali, Double Kill Ferrou, gente Ferrou, ferrou Lascou, lascou, lascou Tem gente aí... É, F Igual, mano Tava tentando solar, mas não deu certo, velho F, 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 F Tentamos, né? É isso É isso aí Melhor jogador de moda do universo, velho É isso